o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal new arts com amor certo se você for novato aproveita e se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações e deixa um joinha certo andei meu sumido que eu tive que passar por um procedimento cirúrgico mas agora estou de volta com muita força e fé certo então vamos lá para o nosso passo a passo de hoje espero muito que vocês gostem também certo e eu também estava morrendo saudade de vocês então vão precisar de uma garrafa dessa que aqui ó de água sanitária pode ser qualquer uma da preferência de vocês e vamos começar a fazer aqui ó de novo e e e e e Vamos lá. Vamos colocar aqui. Certo que fique assim. Para ajudar, vamos colocar aqui a fita. Agora vamos abrir aqui. Que é onde nós vamos plantar. Assim. Eu vou fazer dois, certo? Agora vou fazer esse procedimento nessa mesma garrafa aqui. E volto já para mostrar para vocês como ficou. Então pessoal, ficou assim. Certo? Certo? As duas vão. Agora vou precisar de pedaço de tecido e cimento. Aqui já tem cimento e água. Aí vamos fazer aqui uma natinha de cimento, certo? Aí com os tecidos vamos umedecer aqui. E envolver aqui no cimento. Ó pessoal, ficou assim. Quando vocês for fazer esse serviço, vocês procurem fazer com os tecidos bem finos. Porque daqui ainda vai a massa de modelar, certo? Aí aqui ó. Tá bom. Tchauete. Tchau. Vamos lá. Então vai ficar assim, certo? Essas peças aqui. Aí vamos aguardar por 24 horas ela secar pra gente começar a modelar, ok? Ó pessoal, os vasinhos já secou, certo? Passadas as 24 horas eu furei aqui, ó. A chave de fenda. Fazer o furo da drenagem, certo? E fiz essa massinha aqui, ó. De uma de cimento pra uma de areia. Que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, certo? A receita dela. Aí agora vamos só começar a preencher. Umedecer, claro, sempre a peça. E aí? E aí? E aí? Ó pessoal, já enchemos aqui tudo de massa. Agora vamos fazer aqui a carinha do cachorro, certo? Vamos me acompanhando aí. E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.